No início do programa você conferiu uma matéria sobre CineClub e agora a gente continua falando sobre cinema e eu tô aqui muito bem acompanhada de Pedro Veriano. Pedro, bem-vindo ao Circuito. Obrigado. Pedro, falando sobre CineClub, tu tinhas um CineClub, né, que ainda não tinha esse formato, na garagem da tua casa, que era o Cine Bandeirante. Me fala dessa história. O Bandeirante, ele quando nasceu, em 1950, foi quando eu ganhei um projetor de sonoro de 16 milímetros. Eu trouxe do Rio de Janeiro, então eu cheguei no 3 horas da manhã em casa e inaugurei o cinema logo nas 3 horas da manhã. Um filme de curta-metragem sobre o Carnaval do Rio dessa época, ainda tem esse filme. E passou a fazer filmes normalmente na garagem de casa, porque na época alugavam filmes de longa-metragem de 16 milímetros. E eu alugava esses filmes e exibia lá. Eu passei de tudo, não era só clássico, né, eu passei de tudo, desde os Dramatórios Mexicano, a Sanchada. Foi de 1950 até 1984, todo esse tempo o Bandeirante. E foi o aprendizado de cinema, quer dizer, a gente aprendeu assim. Agora não na prática. A prática mesmo, o meu pai me deu uma câmera em 51 no meu aniversário. O pai me deu uma câmera e eu não sabia nem fazer fotografia que eu não acho filmar, né. Tanto que quando ele comprou um fotômetro, eu pensei, olha, dê pra ir um fotômetro. Se ele desse o fotômetro, eu não sabia nem que era fotômetro. Então, eu só aprendi uma coisa, que se eu botasse o diafragma F11, ou então F16, eu podia fazer com os ambientes que dava certo. Então, o resultado, eu fazia tudo fora, nada do interior, né. Fazia tudo fora, muita coisa, primeiro só brincadeiras, assim. Depois, comecei a fazer umas coisas num certo enredo, assim, uma trama. Agora, tinha novelas, muitas coisas que eu não conseguia fazer, filmar, porque os meus filmes de 16 eram curtas, curta-metragens. Mal tinha dinheiro pra fazer um curta de 10 minutos. Mas fez muita coisa, mesmo assim. Tô contando tudo isso num livro que está saindo aí. Bom, uma coisa curiosa que eu posso adiantar aqui, foi uma vez que eu usei um filme vencido. Eu tinha passado do válido há muito tempo. Mas eu só tinha aí. Aí eu fui fazer uma sequência de um safári no meio do mato. No meio do mato, era um sítio que a minha mãe deu aqui. Foi um filme. E safári, não me lembro. Quando eu fui exibir, lá no Bandeirante, tinha umas sequências que ficavam claras. Claro, claro. Uma coisa que todo mundo me perguntou, como foi que eu fiz os trovões? E eu disse, ah, isso foi um esporte que eu botei do lado. E eu só... Todo mundo engoliu os trovões. Pedro, como é que surgiu essa tua paixão pelo cinema? Olha, não deve ser alguma coisa genética. A minha mãe gostava de teatro e cinema. Deve ter partido dela. Agora, engraçado é o seguinte, que o primeiro filme que eu vi, eu fiquei com medo e fiz ver nessa luta, foi a Branca de Neve e o Sete Anão, que eu fui ver no... Hoje, o Iracema, depois foi na Vareadora. Quando começou, que apareceu aquele mato, a Branca de Neve passando, e as árvores que a minha garganta leva. Aí eu fiquei com medo e me levaram para a sala de espera, mas eu não quis sair do cinema, fiquei vendo por trás da cortina. Eu li o livro de autografia do Rinho Guarberg, que é a mesma coisa. Ele também ficou com medo da Branca de Neve e o Sete Anão. Eu estava bem acompanhando. Não estava sozinho, né? Eu vi uma entrevista em que tu dizes que para a gente saber o que é bom, tem que assistir muita coisa ruim. Fala um pouco dessa tua relação, essa tua longa trajetória como crítico de cinema. Eu vou dizer, se a gente não vê de tudo, não vê o ruim, não se pode saber o que é bom. E não é só cinema, a gente já tem que fazer essa dicotomia. Você vê, você não pode comparar uma coisa se não tiver uma outra de parâmetro. Você vê, eu via o Bandeirante, eu passava. Na época, o que era considerado o pior possível, eram os Dramolhões Mexicanos. A gente chamava de Cine Bolero. Cada bolero tinha um filme. Bolero pegava. E todo mundo tinha horror. E eu mesmo, detestava esses filmes. Mas lá eu passava. Aí eu via aquelas drogas todas. E aí eu vou se aprendendo assim. E Pedro, falando sobre essa questão de produção local, tu é uma grande referência, né, pra muita gente que é dessa área aqui no Pará. Como é que tu vê esse atual momento da produção audiovisual aqui? A gente tem uma galera que tá louca querendo produzir, né? A facilidade dos equipamentos agora ajuda bastante. Como é que tu vê esse segmento atualmente? Olha, isso é ótimo, porque na minha época não tinha nada disso. Tanto que os meus filmes todos foram mudos, né? Eu penso assim, hoje em dia, com a facilidade que se tem do vídeo, né? O pessoal tá filmando mesmo. Várias vezes eu fui no júri dos filmes de universidades, né? E vejo a criatividade. Só tento a coisa pra eles, que eu já digo sempre. Procurem fazer temas regionais. Porque você fazer um Bergman nos trópicos, né? Fica meio esquisito, porque a gente perde... Aí vem um picareta fazer coisa aqui. Pedro, tu acabaste de completar 80 anos, né? E como parte da festa, lançou um livro contando um pouco da tua história. E aí eu te pergunto, o que a gente pode esperar de ti nesse ano, nos próximos anos? Tu estás pensando em produzir alguma coisa? O que que tu tá pensando? Bem, escrever eu não paro, né? Eu tenho meu blog, Facebook, aquelas coisas todas que a internet oferece hoje, né? Eu faço DVD, mas é mais brincadeira, né? Nada sério. Agora eu tenho um, que eu já tenho alguma coisa gravada, que é bateria, que é a história de uma rua no Mosqueiro, que todo mundo pensa que é escola de samba, né? Mas não, aquilo ali foi um quartel militar americano, durante a guerra, na guerra mundial, vamos ver se sai. A gente espera também que tu faças muito mais, né? Ah, sim, sim, sim. Continue produzindo sem parar. Não, eu espero. Eu espero. Por isso, a prorrogação vai até... Eu decidi por pênalti. Pedro, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui na tua casa, compartilhar um pouco da tua história, que é uma das grandes histórias para quem é apaixonado por cinema, aqui no Pará, né? Como eu já disse, tu és uma referência, então muito obrigada por receber a gente. Obrigado, Guilherme. Então é isso. O Circuito de hoje fica por aqui. Para assistir essa e outras matérias, é só acessar o Portal Cultura. Para entrar em contato com a nossa produção é fácil, é só enviar um e-mail para a gente e sugerir alguma pauta. E a gente se despede agora, ainda falando sobre produção audiovisual paraense com o primeiro episódio da série Opala, de José Maria Neto. Circuito, conectando as artes e você. Tchau e até o próximo programa. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.